Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O deputado estadual Francisco Gomes, o doutor Gomes, que é o relator da Comissão Especial que deve analisar o pedido de impeachment do governador Wilson Lima, já entregou nas mãos da presidente da comissão, Alessandra Campelo, o seu relatório de 32 páginas que vão tratar sobre o parecer da admissibilidade ou não do impeachment contra o governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida. Doutor Gomes, na última segunda-feira, dia 27, afirmou que seria humanamente impossível analisar um número tão grande de páginas, já que só a defesa de Wilson Lima passa de 500 páginas. Mas, no entanto, ele conseguiu entregar aí no tempo recorde, se acelerou e, claro, como todo mundo já está esperando que esse processo seja arquivado, já que o doutor Gomes é da base aliada e do mesmo partido de Wilson Lima. Esse prazo seria, teoricamente, seria finalizado no próximo domingo e, já na segunda-feira, a Comissão Especial do Impeachment iria se reunir. No entanto, como o doutor Gomes acelerou, ele já entregou hoje este parecer, a votação deve ser feita nesta sexta-feira, às 11 da manhã. Mais informações você acompanha aqui no Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto